Então, turma, aqui é a Tuzinho. A nossa aula de hoje de português, sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020, nós temos caligrafia, tá? O que vocês vão fazer no caderninho de caligrafia? Cabeçalho completo, tudo direitinho, como é que manda o cedrino, tá? Vamos fazer o cabeçalho. Pode o cabeçalho, o caderninho de caligrafia, que a tia já explicou como é que é o cabeçalho de caderninho de caligrafia. Vão copiar esse texto, gatos, tá em viagem, né? Gatos, né? Na rede elétrica. Por que tá em viagem? Porque a gente não tá falando do gato animal, tá? É, na rede elétrica. A tia, essa página 191 é o capítulo 10 de ciências e você não deu, realmente, a tia fez isso propositalmente. Na aula de ontem, a tia deu o capítulo 11 de ciências, tá? O capítulo 10, a tia fez uma troca, vai falar no dia 29, tá bom? Depois do caderninho de caligrafia, no caderninho de português, vocês vão fazer uma atividade, as atividades que a tia já passou aqui, tá? Número 1, escolha, no par, as preposições em que melhor completam as frases. Então, são 6 frases, a gente tem as preposições que vocês vão completar aqui. Lembra que ontem nós falamos de preposição? Então, vocês hoje vão fazer uma atividade de reforço, tá? Essas atividades aqui que a tia passou, é reforço de preposição que nós falamos ontem, tá? Então, meus amores, um beijo no coração de vocês, tá? Até segunda-feira. Bom final de semana. Que Deus os abençoe, tá? Tchau.